Halli, halli, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Deutsch und Deutschland. O meu nome é Ingrid Lenk e aqui vocês aprendem tudo sobre o idioma alemão e também sobre cultura e sociedade, que andam aí juntos. Isso é aprender alemão de verdade, né? Tá tudo aí num pacote. E uma coisa cultural, que quem tá planejando vir pra Alemanha, trabalhar na Alemanha, tem que saber como se preparar para uma entrevista de emprego em alemão. Vão ter muitas diferenças culturais e é nelas que nós vamos focar hoje. Fiquem aqui comigo! É isso então, né, pessoal? Tem muita diferença cultural na hora da gente fazer uma entrevista e também no currículo. Sobre o currículo, sobre montar um currículo, eu vou fazer num outro vídeo, vou tentar daí no futuro deixar tudo linkado. É muito, muito, muito diferente. Mas é isso. E a gente vai falar disso, né, de melhorar o alemão também pra uma entrevista de emprego em alemão. Se você quiser dar esse ano uma turbinada no seu alemão, entender alemão de uma forma que ninguém te explica realmente entender, assinem aqui o nosso canal, né, com sininho, se inscrevam. Deem uma olhada lá no Instagram, que também tem um material ótimo, muito mais engraçado, muito mais descontraído. Vem comigo! Então vamos lá! Esse vai ser um vídeo, claro, se você já tá pensando em fazer uma entrevista de trabalho em alemão, eu acho que você já sabe um pouco de alemão. E se não, pra você melhorar o seu alemão, nós vamos fazer, né, intercalado um pouco de alemão, um pouco de português. Então, um Vorstellungsgespräch auf Deutsch. Começa por aí, que a gente não fala entrevista, como interview, alguns até hoje em dia estão falando, mas se chama uma conversa de se apresentar. Sich vorstellen, um Vorstellungsgespräch, ou uma Jobsuche, uma procura de emprego em alemão. Quais perguntas, quais temas nós vamos abordar hoje? Wie gut muss man Deutsch können, bevor man zu einem Vorstellungsgespräch geht? Quanto, quão bom o alemão nós temos que ter antes de ir pra uma entrevista em alemão? Wie kann man sich sprachlich drauf vorbereiten? Como se preparar, então, em alemão, pra uma entrevista dessas? Wie wichtig ist der Small Talk zu Beginn? O quão importante é esse Small Talk, esse quebra-gelo inicial? Welche typischen Fehler machen viele Bewerber bei der selbst-presentation? Então, quais são os erros típicos que os concorrentes, né, quem aplicou pra uma vaga, faz na hora de se apresentar pessoalmente? Wie redet man über seine Schwächen? Wie zeigt man seine Stärken am besten? Como falar dos seus pontos fracos? Como falar de uma forma legal sobre seus pontos fortes? Acreditem, se quiser, ainda fazem essas perguntas aqui, tá? Principalmente aí nas empresas mais tradicionais, mais familiares, que não se adaptaram, que não se modernizaram aí no tipo de pergunta, né, no tipo de approach aí na hora da entrevista. Welche Fragen soll man nicht beantworten? Quais perguntas não se deve responder? Welche Fragen sollte man nicht stellen? Quais perguntas não se deve fazer ao empregador? und wie kann man sich individuell vorbereiten oder coachen lassen? Como se deixar então de forma individual se preparar para uma entrevista dessas ou procurar por um coach para se preparar? Então vamos lá. Para a primeira pergunta, wie gut muss man Deutsch können bevor man zu einem Vorstellungsgespräch geht? Então aqui, das kommt darauf an, was der Arbeitgeber bereits in seiner Stellenanzeige vorgegeben hat und was du in deiner Bewerbung angegeben hast. Então assim, vai depender do que ele escreveu, né, no Anzeige, no próprio anúncio e o que você sabe de alemão. Porque aqui, ó, sei hier stets, ehrlich, seja honesto. A pior situação é você falar que você sabe super de um alemão, chega lá na entrevista, a pessoa vê que você não está entendendo nada e é péssimo, né, porque você fala, meu, você já começou mentindo aqui, o que será desse currículum então daqui pra frente? Por exemplo, denn, solltest du ein level B2 angegeben haben und im Vorstellungsgespräch stellt sich heraus, du beherst nur A2, ah lá, você põe B2 e na hora da entrevista eles percebem que você tem A2. Dann macht das einen ganz schlechten eindruck. Eles vão ficar com uma impressão muito ruim. Solltest du noch nicht so weit sein, se você ainda não está no B2, né, está quase no B2, kannst du schon in der Bewerbung schreiben, já na aplicação você pode escrever. Im Moment habe ich noch level B1. Ich besuche aktuell einen Kurs der mich bis Ende des Jahres 2019, 2022, 2023, qual, né, auf level 2, B2 bringt. Então, tenho B1, mas eu estou indo num curso que está me preparando para ter B2 até tal data. Ok. Wie kann man sich sprachlich darauf vorbereiten, como se preparar linguisticamente? Gente, faça, schriftlich formulieren, formule todos os tipos de perguntas possíveis de forma escrita, decore, que é o auswendig lernen, treine com amigos na frente do espelho, solange vor dem spiegel üben, mit freunden üben, bis es eben nicht mehr nach auswendig gelernt klingt. Então, treine tanto para não passar essa impressão de decorado e sim de uma forma muito natürlich, natural e autentica. Você tem que decorar tanto os textos para que você na hora não fique procurando por palavras, né. Dass du den Text auswendig kennst, gibt dir sicherheit, vai te dar segurança, weil du nicht nach Worten suchen musst, para você não ficar procurando por palavras. Então, treine, 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 treine até o infinito. É isso. Quão importante é esse small talk do início? Pode sorrir? Tem que ficar sério? A gente fala aqui que ein lächer sauber brücken, um sorriso cria pontes, né, isso é verdade. Podemos pegar algo para beber? Sim, melhor pegar água do que café, claro, bebida alcoólica nem pensar, cervejinha nem pensar, quem sabe é um truque, quer uma cerveja, assim aceito, não, uma água, tá, de bom tamanho. Como você vai passar a impressão de ser autêntico? Wie wirkt man autentisch? No simples processo de falar quem você realmente é, indem man sich gibt wie man ist. Então, né, que a gente fala, a gente se dá realmente como a gente é, sem mentiras, né, de forma espontânea. Erros típicos nessa apresentação pessoal, nessa selva apresentação, roupa inadequada, não desligar o handy, o handy nicht ausgeschaltet, não ter noção sobre a firma, keine Ahnung von der firma, não chegar pontualmente ou super esbaforido no último minuto, nicht pünktlich oder abgehetzt auf die letzte Minute ankommen. Para muitas pessoas é desagradável falar de si mesmas e aí é o ponto. Um grande especialista sobre sobre entrevistas de emprego fala que ele sempre chega à conclusão de que as pessoas falam de tudo possível, menos de si mesmas. Ich stelle immer wieder fest dass Menschen vor allem möglichen erzählen, nur nie von sich selbst. Então, essa apresentação de si mesmo pode durar no máximo cinco minutos e tem que se concentrar em pontos relevantes também, né, você não precisa falar cronologicamente do seu currículo, porque o currículo eles já leram, com certeza, se concentrar aí talvez nas três coisas mais relevantes das suas experiências, né, die letzten drei relevantesten mas tem que falar de si, né, é muito importante. Parece aqui que a gente tem que dizer o óbvio, né, mas é verdade. Como falar das suas fraquezas? Todo mundo tem fraquezas, né, e acredite se quiser as empresas mais modernas nem fazem mais essas perguntas, porque tem outras maneiras de abordar, né, na verdade é que todo mundo pode mentir, então nem se faz mais isso, mas tem muitas que ainda fazem. Meu marido passou pouco tempo por uma dessas e falou, meu, você acredita que eles ainda me fizeram? Quais são suas suas nos seus pontos fracos e seus pontos fortes? Meu, bom, então se pergunta, deshalb muss man sich bewusst machen dass dies etwas ganz normales ist, então assim, todo mundo tem fraquezas, então é normal a gente falar que tem fraquezas, né? Man gibt sie zu, então a gente reconhece, und verkauft sie positiva, e as vende de forma positiva, isso todo mundo sabe, né? Zum Beispiel, a gente pode dar lá, por exemplo, é superfeccionista, se bem que, ah, deve ser do trabalho como superfeccionista, Achtung, tu musst aber genau erklären können, was tu damit meinst, você tem que explicar muito bem o que que você quer dizer com isso, com isso, né? E as stärken, ninguém quer parecer aqui também metido, aber wie zeigt man seine stärken am besten? Como mostrar os bons forts da melhor forma? Man sucht sich zwei seiner stärken heraus und diese muss man dann aber auch begründen. Então, você vai pegar duas, as que você mais consegue justificar de uma forma legal. Zum Beispiel, você pode falar eigeninitiative, você pode lidar que você tem iniciativa própria, né? Musst auch mit einem Beispiel belegen können, woran du das selbst festmachst. Então, de exemplos, como é que você fez essa iniciativa por conta própria? Onde ela apareceu na sua vida de forma concreta? Hier könntest zum Beispiel sagen, então aqui você pode até falar de forma concreta, ich wollte einen besseren job, eu queria um trabalho melhor, von so einem job, wie sie in mir anbieten, habe ich immer geträumt, então, um trabalho como esse, eu sempre sonhei, sempre sonhava, por isso aprendi alemão, que não sempre foi fácil, que não é fácil, e agora estou aqui sentada nesse vorstellungsgespräch, então, é uma iniciativa própria, eu queria sonhar com algo assim, comecei a aprender alemão, é difícil, padeo, e aqui estou eu, sentada na minha entrevista de empregos, que legal, vamos ler essa frase, de novo, eu queria um melhor trabalho, de um job, como vocês me anbieten, habe ich immer geträumt, deshalb habe ich Deutsch gelernt, das war nicht immer einfach, aber jetzt sitze hier bei Ihnen im vorstellungsgespräch, top, isso foi realmente porque foi original, gente, coisa babaquinha que todo mundo fala, sejam originais, ok, quais perguntas nós não devemos responder, então tudo que não for isso, vocês podem responder do jeitinho de vocês, planejamento familiar, fragen sua família em plano, não se deve responder, status, status civil, está solteiro, casado, viúvo, a sua opção sexual, sua sexuelle neigung, homo ou heterossexual, já tem tantos, pansexual, sei lá, zu einer bestehenden schwangerschaft, de uma gravidez, zum kinderwunsch, desejo de ter um filho, zur tätigkeit des partners, coiatividade do parceiro, oder zu den anderen familienmitgliedern oder verwandten, sobre parentes e outros familiares, né, principalmente se vocês conhecerem alguém em comum, vou falar do meu marido também, que passou por uma entrevista, onde ele tinha estudado com a pessoa que ou estava entrevistando na Austrália, e eles tinham muitos amigos em comuns, então, manda um abraço pro Vitor, não gente, não façam isso, pelo amor de Deus, porque vão falar, ah, ele já conhece, vai ter alguma vantagemzinha, né, welche fragan soll man nicht beantworten, então, aqui, fragan zur gesundheitlichen situatio, hierzu zählen unzulessige fragan, então, quando for, né, assunto de saúde, também não rola perguntar o que, seu atual status de saúde, se você já teve alguma deficiência no passado, uma doença no passado, inclusive a duração dessa doença, ou casos de doenças severas na família, não, nada a ver, né, se a pessoa já está te perguntando isso, boa empresa, eles não são, é até uma boa você nem pegar um emprego com eles, como é que é, livramento, aqui, mais perguntas que não são, não se fazem, né, e que se fizerem, você também pode perguntar até, nossa, por que você está querendo saber? Que, vamos querer seu ponto de vista sobre religião, se você faz parte de algum partido, partei zur gewerkschaft, ou zur gewerkschaft, zur gehörigkeit, se você pertence a algum sindicato. Bom, e aqui, da vida privada, o que também não cabe, né, vor strafen, straftaten ou gefängnis aufenthalten, se já você teve alguma, se você já foi preso, já teve na cadeia, já fez algum, né, straftaten, se você teve algum delito, como você lida com dinheiro, umgang mit geld, se você tem dívidas, zu einer möglichen verschuldung, zu den vermögensverhältnissen in der família, então, das posses familiares Então, da vida privada, no geral, não é normal aqui. Mas, tem aquela coisa, né, que a gente coloca no currículum, que vocês vão ver, que tem que falar sobre hobbies e interesses, tem que estar no currículum, né, é obrigatório. E aqui, quais perguntas vocês não devem fazer porque pega mal? Quantos feriados são a norma ali na empresa, né, até porque aqui, né, dependendo do sul ou do norte, do sul católico e do norte protestante, tem muita quão rápido você vai crescer na carreira e também não falar que não tem perguntas, nein, ich habe keine frage, também você mostra que você não tem grande interesse assim, na empresa, na sua posição, wenn du nichts fragst, escheint dies, als hättest du kein großes interesse an deiner posizione, né, então se você não fala nada, talvez você nem tenha tanto interesse assim, na sua posição. Como, então, se preparar ou encontrar um coach para passar por uma entrevista de emprego? Primeiro, melhorar o alemão, treinar, 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 formular e treinar todas as variantes perguntas possíveis dessa entrevista de emprego e procurar por um coach de trabalho, coach de entrevista em alemão. Tem números, eu vou deixar alguns contatos aqui, gente, eu não recebo um tostão por isso, tá, eu tô fazendo isso realmente porque eu quero ajudá-los, e é claro, no quesito Deutsch Fabessa, melhorar o alemão, gente de outros cursos, porque a pandemia deu essa estourada de cursos por aí, nem sempre quantidade significa qualidade. Então, inclusive, quem quer testar meu curso gratuitamente, por favor, não tenho medo nenhum de abrir o meu curso a todos vocês que queiram testar, só me escrever, ok? Então, vamos lá. Passamos aí por essa parte, então, cultural de como se portar em uma entrevista de trabalho. Se você já passou por entrevistas, deixe aqui nos comentários, deixem suas dicas pessoais aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e responder. É isso, então, não deixem de se inscrever no canal, pessoal, e vamos juntos aí a realizar nossos sonhos, melhorar de vida, viver o que a gente sempre sonhou, é pra isso que eu tô aqui, pra ajudar. Um beijo, festado. e aí e aí e aí Obrigado.